E aí Só deu rolo Ah, eu lavei ali com o mano da hora Aquele moleque lá é maneiro Aquele outro lavou pra gente Não, deu rolo tipo, fui lavar, deu polícia Outra vez fui lavar, caiu Ah, entendi Deu, como é? Time out A galera, todo mundo caiu Cheguei no banco Tô doido Pensa no menino doido Hoje eu tô doido Eu vi isso Não tomou remédio hoje não Hoje eu tô doido Entendeu? Ó, cê tá vendo Eu aqui no cover, né? Eu não uso cover Eu tô aqui só enquanto os caras chegam Quando eles chegam, eu uso aqui Por quê? Cover Você aparece pros caras Pra você, você não apareceu Mas pra eles você aparece Quando cê tá aqui, ó Aê, seus polícia Mete a cara aí, alemão Ele tá soltando Ele tá soltando os institutos primitivos, hein? Sai de perto Aê, os marronzinhos já estão aí na frente, hein? Aê, 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 aê Aê, 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 aê Eu tô arrependido Seu polícia Também tô arrependido Tô arrependido Seu polícia Fala alguma coisa aí, seu polícia Tô muito arrependido mete a cara aí, amor, vai pra tu ver hidratar eu tô tranquilo, eu tô tranquilo a água que eu tô tomando aqui é água até eu vou beber limonada depois dessa rapaz, eu tô tranquilo aqui a porta pra mim tá fechada ele tá todo desconfigurado, o Butantan não mete a cara que tá atirando, sabe nem onde ele tá atirando nem onde ele tá atirando aqui na frente tá sossego eu tô frente, eu tô frente, quem que tá à frente comigo eu o macaco louco, eu o macaco louco tá aqui na frente tem eu também, tem eu aqui também Trickson, eu não vou poder fazer muita coisa não, relaxa, relaxa aqui posição de banco segura aí agora que eu dou uma segurada em cima caraca, velho, que bosta, o Butantan caiu, mano caiu no bão de novo, essa parede bugada do caramba mano, eu no cover ali, ô Butantan, eu tomei todos os tiros que o cara deu, velho eu sei que você tomou, você não morreu, eu não sei como, fi tô louco, velho e a fralda do cara é Pampers, tá ligado? por isso faz o seguinte recua, vai embora que eu vou dar a vida, a oportunidade de vocês de virem, policial sai aí fora, eu sozinho, mato vocês tudo aí você é o bichão? rapaz eu matei mais de novo, policial aí, toma cuidado viu hoje eu não encontrei um policial pra eu poder bater de frente então sai fora aí, pra nós trocar, pô então vem pra cima, se você é o bichão vem pra cima, pô vem cá de o que, pô? você não quer que eu saia aí fora com 300 policial mirando na p***? não sai aí, pô não tem ninguém aqui não, pô aqui é bandido, maluco aqui é um mascarado, você já ouviu falar do mascarado e da bala, canha, fuça mete a cara aí, alemão vai, quero ver então, a bala, canha, fuça é o seguinte quem vai brincar pra mim foi o próprio toco tô com duas munições encartilhadas no pente aqui, ó essas duas é suficiente pra varar vocês dois é, pô, vou falar um negócio pra você eu não tô com duas no pente não eu tô com muita, viu e é tudo balacanha fuça se você tá só com duas você tá em desvantagem você vai se lascar, viu eu tô com vontade pra você ir embora então vem cá vai levar você tudo pra escola, cara tá levando você tudo pração calma, calma, policial depois que, depois que o negócio aconteceu só não quero o cheiro a quebra só não eu tô com a boca desde quando nasceu é policial, não comigo o negócio é mais embaixo ai, ai, lampina ai, agora, agora sabe o que que é? calma, policial calma ontem acho que a DP ficou em luto, hein porque o que a gente fez de estrago acho que ele tá com raiva ontem foi nove policial ontem eu não vou mentir pra você não arrancar que foi mais de 200 eu zurei ontem e hoje eu quero arrancar mais umas, viu oi eu só lembro que um ontem tava falando igual a esse olha, olha, olha eu vi um gato passando ali, é quando bateu de frente com o macaco louco tomou, hein toma ai, vagabundo pois é, o negócio tá louco mete a cara, fedorento pô, botina de chulé bora, policial não fica com medo não atira na porta aí eu não vou gastar minha bala toda, policial só vou gastar a bala ganha fúria oi, eu só vou falar uma coisa oi, eu só vou falar uma coisa pra esse cachorro do governo mano, tem a tem a dó da sua família vai embora porque você só sai daqui morto, irmão o cachorro do governo au, au, au sinto muito sinto muito e ele tá em peso, rapaz ai, que delícia então, ele tá lá na frente na frente do banco tem uma porta e lá atrás do carro bem na pontinha ele tá se você chegar no prefáries ele se ferra muito calma, calma vai cair, vai cair beleza, chama bom agora fechou vai, vai tá batendo o tiro tá pegando a parede aí o tiro tá pegando a parede aí foi, ele tá pegando a parede aí tomou no pé tomou no pé tomou, tomou mas matou? se eu ver que o cara tá metendo bola eu vou parar pra meter bola não tenho nada a perdoar plano D, plano D você sai, você fala que eu passo com o carro plano D, então eu tô de vocês já tô de olho na porta da frente já fica no ponte se der merda, Deus se der merda, Deus o preto não é tentou vambora um, dois, três chega o que Deus quiser papai, me segura tô correndo tô correndo consegui ir pela direita consegui vai, vai, vai vai, vai o carro aqui vai, vai vai, vai não vem, coiote me segue aqui me segue aqui vem comigo vem comigo, coiote vai, vai, vai continua, coiote vem, vem, vem vai embora, vai embora vai embora, todo mundo vai, vai, vai tá travando tudo vai, coiote vai, o Zé vai embora, vem vem correndo vem correndo continuamos indo reto pegamos um beco aqui vem, vem, vem vai embora vai embora vai embora vai embora não, coiote não, não vai pro ponto lá de contra eu tô bem eu tô bem eu tô bem não, não, eu nem sei o que acontece comigo mano galera, ponto de encontro lá no, lá no micro-ondas tudo nosso no micro-ondas, demorou, demorou, demorou vamos pra lá vamos ver se eu arrumo um carro aqui e se eu falar pra vocês você ainda tá esperando vocês saírem de lá ainda mano tá esperando ainda os caras nem viam vocês saírem só viam o carro branco chegando e meteram bala no carro não, quem viu nós saindo, vai vai pro ponto vai pro ponto vai lá vai na lojinha atrás do banco na lojinha atrás do banco já tô com o veículo já tô com o veículo na rua da lojinha bora já tô com o veículo peraí, peraí, peraí peraí eu vi tiro eu vi tiro calma, calma eu vi tiro não fui escutando nada aí voltei, voltei escuta, escuta, escuta escuta, escuta tem polícia acelera vai embora, vai embora vai embora ponto de ponto o dedo, o dedo vai, vai, vai acelera, acelera tenta, tenta acertar acabou o carro quebrou o carro quebrou o carro é o que? é o táxi? é o táxi daqui? morri, velho ô meu Deus do céu pra que você desceu, mano? nossa, aí vem a polícia, mano aí vem a polícia, mano ô, o Coiso morreu, mano Coiso morreu não morri não cadê o Lampião? vem cá, Lampião vem, vem, cadê você? não tô aqui ainda meu camarada eu tô em cima do prédio escondido, meu chefe então, sai fora sai fora que as polícia tudo aqui só que o precisava é que alguém viesse aqui na lojinha eu, eu vou buscar o senhor na lojinha eu tô chegando na lojinha eu tô chegando na lojinha eu tô com o carro despadronizado é mais ou menos isso, vai pra lojinha isso, vai na lojinha que eu consigo ir tô com o carro de NPC peraí beleza, beleza é que eu tô vendo um policial ali ele tá voltando ele tá voltando pra lojinha eles pararam lá como se soubesse que você como se tivesse proteção por alguma coisa mano, não tô entendendo ah, tô vendo tô vendo tô vendo não tô entendendo peraí, peraí tô fingindo com o seu morador não vai não calma eu tô arrudeando eu tô arrudeando cheguei quase perto deles aqui beleza tô fingindo com o seu morador se você vier na lojinha se você vier na lojinha é GG pra mim eu consigo entrar no teu carro peraí, calma calma, não não tem ninguém aqui vou pegar e sair andando tento, não tento tento, não tento vai, pega o carro e sair andando vou tentar pegar o carro então mas o carro tá quebrado ou não? os caras metem o barão não, tá não o polícia passou por mim o polícia passou por mim achou que era carro de NPC tô chegando vai pra lojinha vai pra lojinha vai pra lojinha tá vindo olha o castelo vindo aqui o castelo tá chegando tô indo, tô indo, tô indo fica olhando em volta, castelo pra você me ver já chega o carro mais perto ainda de mim o castelo já chegou o castelo já chegou o castelo já chegou o carro dele aqui, ó castelo, castelo, na direção que os policiais estão aí o castelo vem, vem, vem só não me atropela cuidado, cuidado, cuidado vambora, vambora vambora, vambora vambora, vambora acelera, acelera o polícia os policiais acharam o carro de NPC vambora vambora A risada dele é a melhor, mano.